Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, com mais uma dica de RPG. E hoje eu vou falar um pouquinho, uma dica rápida sobre como usar a linguagem corporal e o tom de voz para você melhorar o modo como você narra e até mesmo para os jogadores o modo como você interpreta. Então, a linguagem corporal pode ajudar no jeito que você está narrando a sua aventura de RPG. Então, ajuda muito, mesmo as técnicas que a gente tem para teatro, para contar uma história, ajuda muito no jogo. Eu gostaria de recomendar, se algum de vocês que jogam RPG, se vocês tiverem a chance de assistir um contador de histórias profissional contando uma história. Presta atenção como ele faz, como ele, por exemplo, se for um personagem velho, ele vai se curvando assim a voz começa a ficar, se for um personagem arrogante, jovem, ele coloca a cabeça para cima, olha assim com a sobrancelha e começa a mudar o tom de voz. Oh, quem são vocês? Se for uma pequena criança tímida, que viu lá um monstro na vila, ele encolhe todo, está lá com medo, faz o gesto de como está com medo. Fazendo isso na mesa de jogo, você vai melhorar a imersão dos jogadores. Eles vão entrar no clima e, quem sabe, tendo sorte, tendo bons jogadores de RPG, pão demais, eles também entram na brincadeira e também começam a interpretar. Então, vamos ver o que tem na linguagem corporal. Primeiro, o olhar. Você, através do olhar, pode passar várias coisas. Por exemplo, aquele olhar fixo assim, pode ser raiva, aquele olhar assim, pode ser uma coisa pedindo algo, né? Você pode rolar os olhos, fazer sons com a boca para indicar que você não quer saber dos personagens dos jogadores, por exemplo, né? Utilizar as sobrancelhas, fecha a cara assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ou então, levantar assim, se você estiver com medo, alguma coisa assim, né? Olhar para baixo. Ou então, se você quiser interpretar que o seu personagem está mentindo, você pode piscar bastante, olhando para um lado e para o outro, encolher os ombros para parecer que você é um personagem assim, bem pra ladino, bem pra ladrão, né? Isso ajuda muito. Gestos faciais também é muito, muito importante. Você pode trabalhar o seu rosto, mudar o rosto assim. Muitas vezes, quando eu estou mestrando, eu crio um vocabulário de gestos e de rostos que eu lembro daquele personagem do mestre. Então, um determinado personagem do mestre, ele fala assim, Oh, o que vocês estão fazendo aqui? Enquanto o outro personagem já é uma velhinha, ela já, Oh, meu Deus, o que vocês estão fazendo e tal? Isso já me deixa no clima para poder rolar a interpretação, para já entrar rápido naquele personagem do mestre. Porque, principalmente, o mestre tem que interpretar vários personagens. É legal você ligar cada personagem que você tem que interpretar com uma voz diferente, com um gesto diferente, com uma linguagem corporal diferente, né? Por exemplo, o pescoço, você pode usar, você pode fazer aquele famoso gesto assim, Ah, tipo assim, nossa, o que esses personagens jogadores estão me enchendo, a paciência aqui? Você pode sacudir a cabeça, você pode fazer assim. Tem aquele famoso, né? Oh, ficar coçando a barba, você descreveu que o personagem tem uma barba, então começa a usar a barba. Olha, ele fala com vocês e vai mexendo com a barba. Ao invés de eu descrever isso, eu posso simplesmente fazer, Oh, então, meus caros aventureiros, vocês chegaram aqui na nossa taverna. Por exemplo, pode fazer isso. Braços, braços, né? Cruzar os braços, sim. Oh, não quero saber, eu sou autoridade, não aceito o que vocês estão falando. Você pode abrir os braços. Oh, meus caros amigos, entrem no meu castelo, por exemplo, né? Você pode fazer o famoso face palm. Quando o personagem do mestre está desapontado com o personagem dos jogadores, né? Você pode chegar perto de um jogador, né? Não, isso é encostar. Chegar perto de um jogador para falar um segredo, assim, isso ajuda na imersão. Cuchichar, falar alto, alterar o tom de voz, alterar o estilo da voz, né? Se você puder usar, você pode usar também efeitos sonoros, por exemplo. Às vezes, quando eu estou narrando, eu faço assim. De repente, vocês escutaram uma explosão vindo de lá. Isso ajuda para os jogadores entrarem na imersão. E isso é trabalho do mestre, né? O mestre rala mesmo, mas é muito divertido, né? E tem alguns grupos que gostam de vestir. De vez em quando, quando você pode botar um capuz, por exemplo. Você tem uma aventura que é toda centrada num ladrão que contrata os jogadores. Toda vez que o ladrão aparece, você pega o capuzinho, assim, tira, assim, da mochila, põe. E aí, o que vocês estão fazendo? Ou se for uma criatura, tipo um goblin, você pode imaginar que você é o globin, né? E ficar assim, ai, meu Deus do céu, o que que foi? E tal, ou se você é um ogro, o meu Deus do céu, e agora? Né? Então, utilizando a linguagem corporal, isso ajuda bastante a aumentar a imersão, ok? Então, fica aí a dica para os mestres de RPG e para os jogadores também. Vocês podem botar aí nos comentários as suas sugestões de linguagem corporal. O que que vocês fazem, o que que deu certo, o que que não deu certo. O importante é divertir-se e manter aquele clima gostoso no RPG que deixa as pessoas com liberdade de interpretarem como elas quiserem, né? Então, nós vamos ficar por aqui e visite lá o nosso blog, lá no Nitro Dungeon, e o Nitro Contos também, que é sobre literatura, ok? Então, até a próxima e vamos jogar RPG, que RPG é doido demais em terra.